Todo homem, a partir dos 50 anos, deve fazer exame preventivo de câncer de próstata. A idade baixa para 45 anos, se houver casos da doença na família. Na fase inicial, o câncer não tem sintomas e as chances de cura passam de 90%, muitas vezes sem precisar de quimioterapia ou radioterapia. Na maioria dos casos, 95%, os sintomas só aparecem em estágio avançado. Então não espere os sintomas. Procure um urologista e faça os exames preventivos. Você não vai ficar com medo disso, vai? Lembre-se, o câncer de próstata ainda é o mais frequente entre os homens no Brasil. Hoje, o país tem 68 mil novos casos e 15 mil mortos. Por favor, não faça parte dessa estatística. O principal fator de risco é o envelhecimento. Menos de 10% dos casos são hereditários, segundo o Instituto Nacional do Câncer. É muito comum um homem ficar por muitos anos ou até décadas com a doença, sem que ela evolua ou evoluindo lentamente. Por isso, a importância da prevenção. Como todos os anos, o Congresso é iluminado de azul em novembro para conscientizar a população sobre a importância de prevenir o câncer de próstata. A recomendação é que todos devam fazer os exames preventivos na próstata. Isso reflete diretamente na questão da sobrevida do paciente. Uma vez descoberto precocemente um câncer de próstata, ele pode ser operado e a cura pode bater 95%. É extremamente importante fazer a prevenção. Mas o homem deve se cuidar, fazer também a promoção. A promoção significa não deixar a doença chegar, trabalhar antes com uma boa alimentação, com exercícios físicos, com o sono e outras atividades. Então, o novembro azul alerta aos homens para o câncer de próstata, feito preventivamente, ano a ano, de acordo com a idade. E aí sim, você está lá cumprindo o seu dever de cuidar da sua saúde.